Olá queridos amigos, neste salmo Davi pede a Deus que guarde o seu coração e que o próprio Deus seja testemunha de sua integridade, livrando-o da maldade dos ímpios. O salmista pede a Deus que o examine e seja seu guardião de todo o mal, pois reconhece sua necessidade de redenção e de misericórdia divina. Davi pede que o Senhor o prove e examine seus pensamentos íntimos, seu coração, e que tenha misericórdia dele e assim veja que Davi anda na verdade do Senhor. O salmista promete manter sua vida pura para ser digno de estar na presença do Senhor. Davi queria ser uma pessoa pura para poder estar com aqueles que adoram no templo do soberano. Da mesma forma, Davi queria ser puro e sincero com as circunstâncias permitidas por Deus, pois um filho de Deus que é sincero com o Senhor não apenas deseja falar dele, mas também que outras pessoas possam se tornar sinceras com o Pai Celestial. O salmista exorta seu povo a ser fiel e a saber suportar as adversidades e maldades deste mundo, não se misturando com pecadores ou sanguinários, porque sabemos que neles há maldade e suborno. Com o desejo que tem pelo Senhor de andar nos caminhos do bem e se afastar das pessoas que cometem um pecado, Davi suplica ao Senhor para que seja guardado de todo o mal e não finge ser perfeito, mas tem humildade. Ele deseja ser servo do Senhor. Davi também nos fala sobre a necessidade do povo de agora ser íntegro, ter uma vida segundo a vontade de Deus e a pegada ao Senhor, pois sabemos que este mundo está cheio de maldade, de pecado, mas agora em Deus temos misericórdia e perdão para poder enfrentar toda a adversidade do mundo. O nosso papel é entregar-nos a Ele e deixar que Ele nos transforme e nos faça participar de sua missão. Amém.